Olá, isso é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Páginas da Vida, você precisa se inscrever no canal. É só você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, clica no like e no joinha, super importante, escreva nos comentários com seu personagem favorito. Vamos ao vídeo. Marta e Verônica estão conversando. Marta diz que tem uma revelação para fazer para Verônica um segredo, mas Verônica precisa jurar que jamais irá revelar esse segredo. Alguém, Verônica, diz que está curiosa. E a Marta, então, diz. Sabe a Clara, a irmã gêmea do Francisco? Ela não morreu. E a Verônica diz, Marta, fale coisa com coisa, como assim? E a Marta diz, eu dei a menina para adoção e falei para o Alex que ela tinha morrido. Para o Alex não trazer a menina para casa, porque ela nasceu com um problema, ela nasceu com defeito. Sabe? Bom, se bem que a essas alturas ela já deve até ter morrido já, mas quando eu falei para o Alex, ela ainda estava viva, Verônica. Você entende? E a Marta, então, revela para a Verônica que ela mentiu sobre a Clarinha, que, na verdade, ela deu a Clarinha para adoção e mentiu, dizendo que ela tinha morrido. Enquanto isso, a Clarinha, coisa mais lindinha, está no parquinho, brincando com as crianças, com a Lidy. Salvador chega ali e vai conversar com a Lidy, porque a Lidy chamou o Salvador porque está com medo de voltar para a casa da Helena. Depois que a Clarinha diz que tinha uma moça bonita ali com ela. Ele diz para o Salvador que tem a impressão que ela via uma moça, sim, que a Clarinha via essa moça. Enquanto isso, a Helena, no hospital, está contando para o Diogo, a Selma, o Lucas, o que aconteceu. E a Helena diz, é, a Clarinha viu uma moça hoje no apartamento, só que eu e a Lidy não a víamos. E existia uma comunicação, sim, entre essa moça e a Clarinha. E o mais impressionante foi o que a Lidy viu acontecer antes, antes que eu chegasse em casa. Ela me contou que a Clara pediu, né, uma boneca para brincar. Uma boneca que estava dentro do armário, do quarto da Clarinha na última prateleira. Numa altura que eu mesma, quando eu quero pegar algo ali, eu preciso subir em um banquinho para pegar. A Lidy estava ocupada e falou que depois pegaria, né, a boneca para a Clara brincar. A Lidy tinha muita roupa para passar, né, e a Lidy foi passar ali na sala e a Clarinha subiu para o quarto. E assim que eu cheguei em casa, perguntei onde a Clarinha estava, a Lidy disse que estava no quarto. A Lidy chegou no quarto e a Clarinha estava brincando com aquela boneca que estava no alto do armário. Lidy ficou muito assustada e eu cheguei bem na hora que a Clarinha estava brincando com a boneca que estava na prateleira alta do armário. E mais, eu abri um pacotinho de biscoito para a Clarinha. Ela pegou um biscoito, pegou outro e ofereceu para alguém, alguém que nós não víamos. Não tinha ninguém lá além de nós três. E ela oferecia o biscoito para essa pessoa. E ela falava que tinha uma moça bonita ali. O Diogo diz, isso é incrível, Helena. E o Lucas diz, mas será que não era uma outra boneca? E a Helena diz, não, não. Eu vi a boneca, eu que a havia guardado. A Selma diz que ficou toda arrepiada. A Helena continuou a falar e disse, quando eu voltei depois para o quarto, eu senti um cheiro de perfume de rosa, suave. No quarto da Clarinha também ficou esse cheiro de perfume. Eu me chamei a Lidia e ela também sentiu. Selma diz que ficou super arrepiada mesmo com a história que a Helena contou. E o Diogo diz que realmente ele não duvida. Enquanto isso, Lidia, Salvador e a Clarinha chegam na casa da Helena. E a Lidia pede para o Salvador ir olhar no quarto da Clarinha. O Salvador vai até o quarto da Clarinha, enquanto Lidia fica brincando com a Clarinha na sala. Ele volta e diz que não viu nada. Ela pergunta se ele sentiu algum cheiro de perfume de rosas. Ele diz que não. E a Lidia diz que vai ser difícil dormir aquela noite, porque ela está com muito medo. Marina vai procurar o Rafael. Ele pergunta o que aconteceu. Marina abraça forte e o Rafael conta que o Bira estava bêbado e deu um tapão na cara dela. Ela está chorando, está arrasada. E o Rafael diz que o Bira chegou no fundo do poço. E a Marina diz que agora ela percebe. Rafael diz que você lembra que aquela médica falou que ele que tinha que aceitar isso? E a Marina conta que ela pensou no que a médica falou assim, que o Bira deu um bufetão na cara dela. E que se o Bira não se internar por conta própria, ela decidiu já sair de casa. Marina está arrasada e o Rafael fica tentando consolá-la. Petrópolis, Tereza, Miri e Ana estão andando conversando, enquanto Luciano e Gisele estão andando também abraçadinhos, conversando. Estão aproveitando muito o passeio em Petrópolis. A casa da Verônica, ela chega e fica pensando no que a Marta contou para ela. Kelly dá um grito, assusta a Verônica e a Kelly pede desculpas e diz que não sabia que a Verônica estava ali. O Fred diz que a culpa foi dele, que estava brincando de correr atrás da Kelly, mas de brincadeirinha. A Verônica diz que não tem problema e diz para o Fred que esteve na casa dele de manhã em uma reunião com a Olivia. E o Fred diz, é, e a Verônica diz sim, você precisa nos convidar para conhecer toda a família, o casarão é tão lindo. E o Fred diz que qualquer dia ele irá, sim, convidar. Enquanto isso, o Greg chega em casa e o Sandra se joga em frente ao carro dele. E o Greg diz que ela é louca e quer para ela esquecer que ele existe. E o Sandra diz que se ele não for com ela na estufa naquela mesma hora, ela fará um escândalo. O Greg vai até a estufa falar com a Sandra e a Sandra diz para o Greg que está com um probleminha. Porque o Zé saiu do hospital e vai levá-la para a fazenda, mas lá ela não fica de jeito nenhum. E o Greg diz que ninguém mandou a Sandra aprontar tanto com o Jorge. E que foi decisão do Tid, ninguém pode ir contra ele. E a Sandra diz, ai cachorrinho, eu tenho certeza que você dará um jeito, você não vai me usar e jogar fora como os outros da casa fizeram. Entendeu? Você vai sim dar um jeitinho para resolver esse meu probleminha, se não, meu bem, eu faria um escândalo. E isso, Sandra diz que o Greg também não irá se arrepender. E mostra uma lingerie que ela comprou novinha para ele e o beija. E o Greg diz para ela se afastar dele, porque ele precisa entrar, porque a Carmen daqui a pouco vai ali atrás dele. Sandra diz que eles fizeram um trato e o Greg diz que não fez trato nenhum com ela. E ela diz que com o beijo que ele deu nela, acabou de fazer o trato, senão ela fará um escândalo. E os dois juntos podem formar uma bela dupla. E isso, o Greg entra rapidamente na casa, super nervoso. O Greg está ali bebendo, nervoso. O Carmen chega e diz, ai, demorou o neném. E o Greg diz, eu trabalho, tá, Carmen? O Greg é estúpido. E a Carmen diz, ai, credo, você anda tão tenso, por aqui ser grosseiro comigo. E o Greg diz, ai, desculpa, é que sempre aparecem os pepinos lá, de última hora lá no trabalho, sabe como é? Acabo me estressando. E a Carmen diz que vai preparar uma massagem para o Greg. E o Greg diz que não quer ficar ali, não, que ele quer jantar fora para relaxar e descansar. E a Carmen adora a ideia e, nisso, o Greg pergunta, quando o Zé voltará para a fazenda? A Carmen diz que não sabe, mas acha que logo ela não vê a hora que o Zé vá para a fazenda e leve o trambolho da Sandra com ele. Nisso, o Greg diz, ah, bom, né? Melhor assim. E a Carmen diz, é, mas falando em Sandra, encontrei ela no shopping hoje, batendo perna, gastando. Da onde será que ela tirou o dinheiro, hein, Greg, você sabe? O Greg diz, ou ela sai da vida dos outros, muito menos na vida da Sandra. E a Carmen diz, melhor assim, assim que eu gosto. E a Carmen vai se arrumar para eles saírem. O Greg fica super nervoso. Enquanto isso, o Rubinho chega em casa, encontra a casa toda bagunçada e diz para o Marcelo que daquele jeito não dá. Que ele precisa ajudar até não encontrar nenhuma empregada. E o Marcelo diz que no dia seguinte a mãe dele irá lá limpar a casa, fazer compras, deixa tudo em ordem. E o Rubinho diz que não gosta disso, que adora a mãe dele, mas que eles que têm que se organizar e se ajudar. A criança da Simone, Simone, Selma e Jorge estão conversando sobre a Lívia, que está realmente grávida, né? E o Jorge diz, e a Isabel dançou? E a Simone diz, não sei não. A Isabel diz que o Renato não é homem que se comova tão fácil não, hein? E a Selma diz, e eu não sei, sabe? E o Jorge diz que a melhor coisa para a Isabel é se afastar do Renato o quanto antes. E a Simone diz que é muito difícil, porque ela está completamente apaixonada pelo Renato. E nisso, o Lucas chega ali, Lucas e Selma vão embora. E o Jorge está ali, fazendo macarrão para a Simone. Fica pronto, eles vão provar, está muito ruim mesmo assim. A Simone diz que está bom. E o Jorge diz que é a maior declaração de amor que ela já fez para ele. E ela diz que se ele treinar um pouquinho mais, vai ficar ótimo. Nisso, ela diz que se casa com ele com a condição de ele pedir uma pizza, porque está com muita fome. E ele diz que depois que eles namorarem um pouquinho, ele pede sim a pizza. Enquanto isso, o Horácio e o Camila chegam em frente à casa da Camila. E a Camila diz que o Horácio tem um bom papo, que adorou passar aquela tarde com ele. O Horácio diz que também gostou. E a Camila diz que eles precisam se conhecer melhor, mais profundamente. O Horácio concorda. E a Camila diz, então, falta só uma coisa. E beija o Horácio. Horácio beija a Camila. E diz que ela está brincando com fogo. E nisso, o Camila vai para sair do carro. Ele vai para beijá-la novamente. E pergunta para ela se ela vai deixar ele assim, daquele jeito. E ela diz que sim, que ele vai ficar ali com gostinho de quero mais. E sai do carro. Assim que ela chega em casa, a mãe dela, furiosa, diz que viu. A hora que ela entrou no carro do Horácio, em frente ao ama. E a Camila diz, tá bom, hein? Peguei uma carona com o meu professor. E daí? Ei, qual o problema? O homem casado não pode dar carona? E a Elisa diz, carona para onde, hein? Se você não veio para casa, você chegou agora. E tem olhos que vocês saíram do ama. E a Camila diz, que exagero. E a Elisa diz, onde você estava, hein? E a Camila diz, na rua, me divertindo. Já que essa casa é um saco mesmo. E agora deixa de caretice, tá? E a Elisa diz, não, fala assim comigo. E a Camila grita, diz, eu não sou criança. E a Elisa diz, presta atenção. Eu não vou admitir que você faça confusão no meu local de trabalho. Entendeu? Aquele lugar é da nossa família. Seu avô que mandou construir para o orgulho dele e de toda a família. Eu não quero que você me envergonhe na frente de todos. Entendeu? Você sabe muito bem que o Horácio é casado com a Cecília. E a Camila diz, artistas são diferentes, tá? Você está por fora. E a Elisa diz, não, me faça perder a cabeça. E se o Ivan chega ali e pergunta, que briga é aquela? E a Camila diz, sai fora. É uma conversa de mãe e filha. Sai daqui. Tá? No máximo pode entrar um pai no meio. E você não é nenhuma coisa e nem outra. E o Ivan diz, você é malcriada. E a Camila diz, a sua opinião. Não interessa. E a Elisa diz, não fale assim com ele. Ele não é seu pai, mas é meu marido. Eu exijo respeito. Elisa fica furiosa e a Camila diz, quer saber? Eu vou para o meu quarto. É um saco voltar para essa casa. É um saco. Assim que a Camila sai, a Elisa diz, eu vi ela entrando no carro. De um homem casado. Casado com a professora Cecília. Eu fiquei sem chão. E o Ivan diz, essa menina está se perdendo. Eu já te falei faz tempo ainda. Ela está arrastando a Nina junto com ela. A única mesmo que presta naquela casa é a Marina, coitada. E sofre muito com o pai que tem. Enquanto isso, na casa do Bira, Bira está chorando, sentado no sofá. Marina e Rafael chegam lá. Eles nem olham para o Bira. O ignoram. Eles vão para a cozinha fazer a janta. Enquanto isso, na casa do Alex, ele chega. E diz para o Sérgio que ele precisa conversar com a Marta. E é para o Sérgio levar o Francisco a tomar um sorvetinho, que ele não quer que o Francisco ouça a conversa deles. Sérgio diz para o Alex não brigar com a Marta, porque não adianta. O Alex diz que não irá brigar, apenas conversar. O Alex entra no carro, no quarto, escuta o barulho do chuveiro e fica ali esperando a Marta sair do banho. Enquanto isso, no hospital, Lívia está lá ao lado do Renato. Ela está dormindo, sentada. A mãe da Lívia chega. Lívia diz que está feliz por ver o Renato se recuperando bem. Ela está super confiante. A mãe da Lívia diz que ela precisa descansar. E a Lívia diz, mãe, eu tenho uma notícia para você. Não sei se você vai gostar. E a mãe dela diz, me diga o que aconteceu. E a Lívia diz, estou grávida. E a mãe dela diz, eu não acredito. E a Lívia diz que realmente está grávida. A mãe dela abraça, sorrindo. Enquanto isso, no hospital, a Helena está tão exausta que chega e está, assim, praticamente dormindo, sentada ali na sala dela. Nisso, ela abre os olhos e se dá de cara, assim, com a Olívia e o Léo olhando para ela. A Helena fica surpresa e diz, oi, tudo bem? E a Olívia diz, ai, me desculpe. Eu bati na porta, você não respondeu e fui entrando. E a Helena diz, ai, não tem problema, não. A Helena fica surpresa. A Olívia diz, eu trouxe o Léo. Ele queria muito te conhecer. A Helena não gosta nada de ver o Léo ali na frente dela. E a Olívia diz, sim, o Léo e a Helena. Ele é o pai do Francisco e da Clara. Helena fica em choque. O Léo fica ali olhando para a Helena. Helena fica sem acreditar que está ali, cara a cara, com o Léo, pai da Clarinha. E esse foi o capítulo narrado do Dio. O que vocês acharam, hein? Escrevam nos comentários e, por favor, clica no like e no joinha. Super, super importante. E escreva nos comentários se você conhece alguém parecida com a Camila. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Que as vocês estão en friends. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL